Música 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 E as irmãs são eles, as crianças que voltavam Normalmente eu não sabia Eles não vão procurar na igreja, mas não vão me importar Porque são os reis que vinham a morar Estariam a notícia que o mundo são aprecedores A igreja assumiu, Jesus, por favor Só entra no céu, quem aqui morre é Santificação, na morada eu te dão Só entra no céu, quem aqui morre é Eu me diga, me diga, me diga No meu amor, não vem Santificação, na morada eu te dão Eu me diga, eu me diga Eu me diga, eu me diga Eu me diga, eu me diga, eu me diga